Esse é o DJ F7 Ela senta travando a buceta Ela é sinista no sexo anal Ela é sinista no sexo anal Ela é perfeita usando a boquinha Mano zingão que te deixa ter guia Perto de sangue trinta pirocada Que acaba tudo com a tua bucetia Vai, joga xena, joga xena, joga xena Joga xena, joga xena, joga xena Joga xena, joga xena, joga xena Ela joga rápido com força Pobo com a minha de fora e leitau Arrebente tua bunda no sexadex Arrebente tua bunda no sexadex Sim o Carme Calme Calme Qual Carme Calme Ca Você Tanta bunda no sexo, sabe? Eu só te entendi, se tu não Se eu ainda vou escutar esse nome muito Ei, eu sou deseficiente Só toca, toca a fuma Se eu nunca toco, se eu tinha Vai, joga a xena, joga a xena, joga a xena Joga a xena, joga a xena, joga a xena, joga a xena Joga a xena, joga a xena, joga a xena, joga a xena Joga a xena, joga a xena, joga a xena Ela joga a xena, a xena, joga a xena Ela joga, ela briga com força Bamba da fiante corre legal Boca de pau, cabeça Caliba, beleza Arrebenta Tanta bunda no sexo, sabe? Cabino com ibec eu te falo legal Bloods squares Calibau, calibau, com arrebento tanta bunda no sexo Sabe? É só o que você diz que pula Se eu ainda vou escutar esse nome muito É só o que você sente Só toca fumar É só o que você sente